Olá amiguinhos! Hoje o Baú Mágico junto com a turminha da Galinha Pintadinha vem trazendo legumes. Vamos conhecer alguns com eles? Olha amiguinhos, o primeiro é o brócolis. O brócolis é bom para diminuir o colesterol e o nosso açúcar no sangue. Vamos ver qual será o legume que o baú vai trazer agora amiguinhos. O pimentão vermelho! O pimentão vermelho, ele é bom para os nossos corações. Devemos comer legumes amiguinhos para ficar forte e ficar saudáveis. Se vocês gostaram do nosso vídeo, não deixem de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. E até o próximo baú com a turminha da Galinha Pintadinha!